Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cesar Moraes, do canal Moraes Geek galera, começando mais um capítulo aí, capítulo 4 E tá gostando galera? Comenta aí nos comentários aí, deixa o likezinho aí pra fortalecer o canal, compartilha com os amigos E se inscreva no canal também, ajuda muito aí E é o que falar do jogo galera? Tô apaixonado, sério Uma obra de arte mesmo, cenas fortes, muito fortes, deixa a gente meio triste, apreensivo, deixa a gente meio ruim Se imaginassem uma situação daquela ali, nesse mundo pós-apocalipse aí Isso não deve ser fácil pra ninguém Mas, isso é só um jogo, é uma diversão Qualidade da empresa aí, North Dog, parabéns, parabéns mesmo aí, a Sony, North Dog Uma empresa muito forte aí nesse... Tudo de bom Uma obra-prima, uma obra de arte Um jogo que vai ser lembrado daqui a 10 anos, vai ser comentado aí pra todo mundo, beleza galera? Essa é a minha opinião até no momento, né? Nós devemos estar aí com umas... Com umas... Com umas... Com umas 10, 12 horas De gameplay jogando, né? Dez a treze horas Um jogo é muito bom galera, assim, até agora Vocês vão se surpreender, assim, vai ter muita coisa, assim, de abrir os olhos, né? Os olhos, né? Mas é um jogo muito bom E é isso aí galera Fiquem com essa aventura aí com Ellie, Gina e... Joel e... Homem Beleza? Então eu vou ficando por aqui Fiquem todos aí com Deus aí Curtem essa jornada aí Essa aventura aí Pós-Apocalipse Valeu galera Tchau Mais um aí, ó Segurei na área, mulher Menina, né? A moça Valeu galera Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Só me dá cinco minutos e a minha faca Aê, você me ajuda? Indo. Você já entrou no tribunal antes? Não. Quer dizer que você nunca arranjou confusão em bosta? Ah, confusão eu arranjei. Mas nunca fui parar no tribunal. Estacionamento. A gasolina tá lá dentro, né? Ah, era o que o bilhete dizia. Bom, vamos descer pra ver. Ah, era o que o bilhete dizia. Ah, era o que o bilhete dizia. Isso pode ser útil. O que diz aí? O cara era comandante da Fedra ou coisa parecida. Ah, estavam perdendo para WLF e tentando fugir. Qual era o tamanho do grupo para conseguirem vencer o exército? Não precisa muito se tiver sangue nos olhos. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ficar ligado. Beleza, Jesse. A gente tem que ficar ligado. A gente tem que ficar ligado. O que você tem? Cuidado. O que você tem? Filha da puta! 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 Jesus! Ache que foram todos. Os caras da pedra nem chegaram a sair da garagem. Basta. E aí? Espera... E... Temos gasolina. Nossa sorte mudou. Para de borar o negócio. O portão do Pedra Fed tá chamando a gente. Agora... Por que a gente sai daqui? Hum... A. 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 B. F. A. 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 Vamos lá. Não vai dar para subir por aqui. Não vai dar para subir por aqui. Tá. Pode largar. Boa, gata. Valeu. Beleza. Portão. Ainda pode levar um tempo para a gente achar a Abby e os amigos. Talvez seja bom pegar mais um suprimento antes de continuar. Bem pensado. Avante, Estrela. Tudo bem aí? Saudade de casa? Um pouquinho. E você? Hum, Eden. Saudade de ter um teto para mim. Tipo, eu sempre sonhei em arrumar uma fazenda. Logo na saída de Jackson. Mas por que não ficar na cidade? Sei lá. Queria ter espaço de verdade. Deve ser solitário. Só se você estiver sozinho. Então tá. E a gente ia fazer o que na fazenda? Criar ovelha? Vaca? Tá me zoando? Não. Na verdade parece... Bem legal. Sério? 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 É, foi uma aventura. Ainda não achamos nada. Ei, é a cidade grande. A gente mal começou a procurar. Ah, tô sabendo. Achei que a gente já ia ter topado com deles. Prontinho. Beleza. Foi. Põe a combinação. Desculpa, esses geradores velhos são meio temperamentais. Daí pode ser que demore. Ah. O que você estava dizendo? Nada não. O que você está dizendo? Deu certo. É? Nenhum comitê de boas-vindas. Ou então tão esperando a gente. Bora procurar uma entrada. Fica de olho naquelas janelas. Uof! WLF! Saquei! Aí vira o lobo? Tem cara de lobo. Tá vendo? Um infectado pulou aquela cerca. Ah, então dá pra gente entrar por ali. Melhor é pra gente obter isso ou algo assim? Eu não sei o que tá rolando. É? Ah! 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 Ah... Ah! Pronto, agora foi. 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 Você não tem ideia de quanta gente pode estar com ela. Pode ser uma cilada. Eu não tô nem aí pra quanta gente está com ela. A gente encontra e mata. Para pra pensar só por um segundo que seja. Olha a frente, caralho! Nina! Jesus! Vocês não deveriam ter vindo pra cá. TINA E aí TINA O que é que é isso, seu puto? Você tá bem? Mais ou menos. Ellie, Ellie. É melhor a gente ir. Alguém deve ter escutado os tiros. Olha, ela é um deles. Vem, depois você vê isso. Tinha uma estação de TV naquele mapa? Porra, eu não sei. Vem! Porra, Ellie! A gente tá cobertura. Ah, ela! Eu tô... Tá. Tá, volta por ali. Vem! Agora... Quantos caras você viu? Não. Eu não sei que dá uma pesada. Vai por aqui! Vamos nessa! Já que é a sala... Estou, eu tô... Certo! Vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha ela aqui! 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 Aguenta aqui! O que está acontecendo? 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 Você conhece algum deles? Não! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sei lá. Procura no pátio. Aí, protege o refeitório. Vou cobrir aqui. Beleza. Não tem visto o movimento. Vou ver. Bora lá! Feito! Se esconderam na grama? Vem aqui! Vem aqui! É isso! Em cima de você! Vai morrer! Tá me ouvindo? Correram pra grama! É isso! Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Cadê a patrulha da Amy? Cadê a patrulha? Cadê a patrulha da Amy? Alguém pegou Alex! Tem alguém por aqui! Cada um num canto! Vai! Obrigado. Achei que foi pronto. É melhor a gente nem descobrir. Achei que foi pronto. 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 Achei que foi pronto.